E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa Hoje viemos aí pra trazer react pra vocês Noção da Wed Bad Gang Backstage Produção Charlie Beats Ó, clima escuro, porque tem o sol na minha cara É isso família, vamos reagir a esse sol 1, 2, 3, play Na moral família, esse sol aqui na minha cara Tá osso Mas é bom que seca meu cabelo Que eu lavei ele hoje cedo Vou ficar até um pouquinho aqui mais pra frente Pra não ficar batendo tanto coisa aqui, ó Pra que estás aqui se não estás Pra que seres tão frio Serás tão fai Disse a Baby G Pra levar-te pra outro lugar Que do bairro só conheces o crib E do crib o meu quarto, então vou te levar Pra vis conhecer o resto da fibra Tens de sentir orgulho nessa blackface Vem pra trás na pega só nos birthdays E deixa a relação ficar no backstage Mas vem conhecer o resto da fibra Tens de sentir orgulho nessa blackface Não é pra estás na pega só nos birthdays E deixa a relação ficar no backstage Porque eu tenho você E você me tem Eu tenho você, eu tenho você Não quer saber o que é que me falta mudar Tens licença, brota, vem armada Se não vem bem ou não Nenhum ser humano é perfeito Mas no que toquem defeitos Apenas Deus sabe do que eu tenho feito Que é pra mudar o meu feito Tio, por isso de vez em quando É normal que haja algum tipo de discussões feias Só com loyalty eu lemo Quando houver dúvidas sobre volta atrás e lembra-te Fiz-te a promessa que é estar contigo na merda Seja bem-vindo, apresenta-te ao people da V, Black e Drain À vontade, sou o meu black You got me, I got you Sou o interesse, a gente sabe O que a gente faz, privado O resto fica pra trás, nós seguimos Juntos na lei e no crime Fazemos da realidade um dream Pensa love mantém-se firme Fala com o resto da minha team Damn Ela reza por mim quando eu piso em palco Quer ser toda minha, não quer partilhar Corpo sexy, tipo o que foi desenhado Damn Senta tipo uma bi, profissional Damn Ela quer ser a oficial Deus sei que está solteiro E que sabe que sou plays Eu levo na brincadeira Então para de fingir que não te importas Porque eu sei que se te chamar tu voltas Tu desconfias mesmo sem ter provas Baby, só vim resolver as coisas Para que estares aqui se não estás Para que exista um frio se és tão falha Disse a Baby Tears A levar-te para outro lugar Que do bairro só conheces o cribo E do cribo o meu quarto Então vou te levar Para vis-te conhecer o resto da vibra Tens de sentir orgulho nessa blackface Vem para trás na pegs ou nos birthdays E deixa a relação ficar no backstage Mas vem conhecer o resto da vibra Tens de sentir orgulho nessa blackface Não é para trás na pegs ou nos birthdays E deixa a relação ficar no backstage Cause I got you And you got me, I got you, I got you I got you Não quer saber o que é que falta é mudar Tens de ser essa prata Ele vem armada Sendo Baby, you know I got you I got you Essa imagem É muito bom Sim 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 Olha o solo de guitarra Faltava isso, né, nesse álbum, né, um sonzinho de amor Drill, som pra mãe Boom Bap Álbum, dia 21, 2002, 2021 Esse som foi antes do lançamento, então É isso aí, família, estamos de volta E esse foi o som da Wed Bad Gang Backstage Produção Charlie Beat Um sonzinho de amor, né, era o que faltava Pelo menos pra mim, que tô escutando o álbum aos poucos Perseus, Drill, Volta Pra Minha Casa, Música em Homenagem Pra Mãe Entro Hot Fack, Boom Bap, Faço a Minha Trap Backstage, Love Song Os caras são pra frente, irmão, os caras são muito versátil Eles fazem o que eles quiserem Primeira coisa, vamos falar aqui desse videoclip A pegada que a Wed Bad Gang trouxe nesse álbum É botar umas imagens, tem câmera lenta e a letra aparecendo Isso é muito da hora, porque assim, os caras quando vai fazer álbum Apenas bota a capa e a letra E eles tão botando um videozinho, por mais que seja em câmera lenta Poucas imagens, mas tem um videozinho Então isso deixa uma coisa mais animada pra você assistir Imagem feita de drone, acredito que era da Vblock Também teve outra imagem, né, do casal chapando, bebendo Deitado assim na rua, eles se beijando Brabão, gostei desse visual que eles utilizaram Uma coisa que eu queria falar é desse instrumental do Charlie Beats O cara amassa, eu já falei isso várias vezes Me amarrei no piano que ele fez ali Também um solinho de guitarra Uma batida na pegada bem trap soul mesmo Uma coisa mais tranquila Mas com uma levada gostosa Parabéns Charlie Beats E agora falando dos artistas, né Cada um chegou ali mandando O que que queria falar, né, sobre amor Que eles são pra você fazer aqueles stories Casalzinho com a sua namorada Um sonzinho bem romântico E ao mesmo tempo na pegada Cada um é de bad gang, né, aquelas safadezas e tudo mais Tissa mandou muito bem O cara representa aqueles falsetezinho que ele faz E os outros demais que chegaram também Muito bem no verso Cada um ali falando o seu estilo Cada um mandando flowzinho Mas é isso aí, não tem muito o que falar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acho que esse sol aqui, ó Não tá atrapalhando tanto a imagem Mas se tiver mil perdões Meti aqui um óculos Olha pra mim, é nóis E aí